Oi, me chamo Ana Paula, sou estudante de ciências biológicas e o meu trabalho foi sobre a influência da luz e de GA3 na germinação de sementes de espécies nativas do cerrado e eu fui orientada pela Cristiane Ferreira. Bom, inúmeras espécies arbóreas do cerrado, elas possuem um baixo percentual de germinação. Isso se dá quando ocorre a imposição da dormência nas sementes. Essa quebra de dormência é de extrema importância para garantir sucesso em futuros projetos de recuperação da vegetação. Na natureza, essa quebra de dormência, ela pode ocorrer pela ação de agentes ambientais, pelos integrantes da biota do solo ou por animais. Já no laboratório, o método varia da escarificação mecânica até o uso de substâncias químicas. O que vai se destacar nesse processo é a giberelina, que é um fito hormônio que ele promove a germinação e é responsável pela quebra das reservas contidas nas sementes e disponibilizar para o embrião em crescimento, o que vai acabar favorecendo em seu desenvolvimento. O objetivo do trabalho foi verificar o efeito da luminosidade na germinação das sementes de espécies arbóreas e avaliar o efeito da aplicação do hormônio giberelina na quebra de dormência. Nos meus experimentos, foram utilizadas sementes das espécies Boldic virgilioides, dipolótropes brasiliensis, anonocraciflora e anonocoriacea. Todas elas foram desinfestadas com hipoclorito de sódio a 5% durante 5 minutos. Após isso, elas foram dispostas em placas de petre. Cada placa foram 10 sementes sob papel filtro duplo e cada placa foi uma repetição. O meu trabalho foi dividido em dois experimentos. O primeiro foi avaliar o efeito da luz, onde as sementes foram submetidas aos tratamentos luz, que seria o controle, e o escuro, onde as placas foram cobertas por papel alumínio, e o experimento número 2, que foi avaliar o efeito da aplicação de GA3. As sementes foram submetidas aos tratamentos controle, 300, 600 e 900 ppm, durante 24 horas. O controle seria com água. Depois desse período, o papel filtro foi trocado e foi adicionado 10 ml de água, e essa adição de água foi feita a cada 2 dias. Os experimentos foram conduzidos em câmara de germinação a 25 graus e 12 horas de luz, durante 30 dias. O que a gente usou de método para indicar a germinação foi a emissão e curvatura da radícula, que foi mais ou menos um centímetro. E nos tratamentos de escuro, a visualização dela foi auxiliada por uma luz verde. Bom, os tratamentos de luz e escuro e na aplicação de GA3, eles não induziram a germinação da nona coriácea e nem da nona crassiflora. Já as sementes das boldicas virgilioides e da dipótropos brasileenses, elas não germinaram no escuro. Então, porém, né, no caso, a germinação na luz dessas espécies foi de 30% e 20%. Na dipótropos brasileira, a aplicação de GA3, ela não afetou o percentual e nem o tempo médio de germinação, onde o percentual de germinação foi de 16,3% e o tempo médio foi de 11,2%. O GA3 já teve efeito positivo na germinação da espécie boldica virgilioides. O percentual dela aumentou em todos os tratamentos, porém, foi mais significativo na concentração de 600 ppm, onde teve 55% de germinação. Os valores foram cerca de duas vezes maior do que o valor observado no controle, que foi de 22,5%. Porém, não teve diferença no tempo médio de germinação, já que o tempo médio de germinação no controle foi de 9,4% e no 600 ppm também foi de 9,4%. Então, o tempo médio de germinação não diferiu entre os demais tratamentos e o controle. A nona craciflora e a nona coreácea, elas apresentam dormência morfofisiológica e tem estudos que mostram resultados positivos na aplicação de GA3 para induzir essa germinação. Só que no estudo, o hormônio não teve efeito. O que possa ser justificativa, seja o tempo, já que 30 dias possa ser que não tenha sido suficiente para elas germinarem. Então, sugere-se que para ter sucesso na germinação, experimente tempos diferentes e combinação de tratamentos diferentes para tentar essa quebra de dormência. Já as espécies das boldíquia virgilioides e das hipótropes brasilienses, elas são do tipo fotoblásticas positivas, já que nenhuma semente germinou no escuro. Só que a boldíquia virgilioides, ela foi a mais sensível aos tratamentos com hormônio. E essa espécie, ela possui dormência tegumentar. A gente chegou à conclusão de que o GA3 na formulação comercial, que seria o Progib, pode ser uma alternativa viável e de baixo custo para superação de dormência e uniformização de germinação das sementes. E eu quero agradecer a minha orientadora pela oportunidade do trabalho, ao NB pela disponibilização do laboratório, ao CNPq pela bolsa, ao Fábio, que é o técnico de laboratório que me acompanhou durante todo esse processo, e ao Augusto por me auxiliar também durante a minha pesquisa.